O que é isso, hein? Essa pau. Tem pau que não. Olha, gente, entrou um trem aqui, rapaz. Uma linha 0,30. Vamos ver o que é, né? Pode ser outro carainho. Vixe Maria. Olha, mas linha 0,30. Gente do céu, o trem está tomando linha aqui, viu? Não, aqui é carainho, eu tenho certeza. Eu queria só que ele deixasse eu ver ele. Se tiver pau aqui, eu estou enrolado. Estou com medo de ter pau aqui mesmo. É carainho, hein? Rapaz. Achei que estava até no pau. Parou. Ainda não. Carinha bonito. Ó, rapaz. Nossa, preciso do pulsar com uma certa urgência. Vou ter que deixar aqui bem soltinho, hein? Nossa, está assim na beiradinha da beiradinha mesmo. Agora que lascou mesmo, viu? É bom, viu? É bom, cara. Bonito. Do ladinho. Vem cá, com o pulsar. Espera aí, espera aí. É só eu não fazer força. Ah? Ele está com a linha no corpo dele. Você vai pegar? Pega, pega, pega. Uuuu. Nossa. De onde é essa linha, gente? Ah, eu achei que essa linha estava nele, senhor. Aí, pessoal. Caranha bonito. Na bacia de São Francisco. Brigou muito na linha 030. Um peixe de quase 3 quilos. E agora vamos devolver ele com vida, que é o mais importante. É muito bonito, viu? Brigam muito esse peixe. Vamos lá. Deixa ele descansar aqui. Ficou muito tempo fora d'água. Espera. Que forte, hein, senhor? Vai embora, bichão. Aí, pessoal, a tralha que nós pegamos o caranha, ó. Um Molinete Venza 2000, da Marina Esportes. Uma linha 030 milímetros, da Platino. Linha de monofilamento, nylon. Uma varinha de 20 libras, da Evolution. Também da Marina Esportes. Um anzolzinho que vocês conhecem bem, que é o 1971N, da Marina Esportes. A bolinha, algumas pessoas até perguntam como que a gente isca, né? Tá aqui, ó. Só tampa a cabeça do anzol e vai embora. A ponta dele aqui, vamos pescar. Aí, a bolinha, muita gente pergunta como que é. Você coloca ela na ponta do anzol. Não precisa cobrir todo o anzol. Não tem necessidade. E a chumbada o necessário, pra isso que é ficar no fundo. Chumbada muito pesada, não é recomendada. Bora pescar. Só a vereda. Pô, você besta. Vai, pai. Eu ia chutar, que era um Péu Açua. Ou um Carainha. Carainha. Péu Açua. Bonito, viu, senhor? Ou... Péuzinho bonito, rapaz. Bonito. O Péuzinho. Pessoal, não tá conseguindo fazer uma filmagem, talvez, tão precisa, porque o sol tá muito forte. Nós tivemos que colocar esse guarda-sol aqui, porque senão, ninguém aguenta. Bonito, péssiu, viu? Bonito, péssiu, viu? É, Péuzinho. É, Péuzinho. Vamos só fazer uma fotinha aqui, porque nós vamos... ... – Ahn? – É, ele perfei nessa. – Ahn? – É, ele perfei. pegou pera aí ô beleza nossa pai tá um trem feio na barriga aqui não sei se foi rede não tá com o cara que foi rede não olha aqui, será que é rede? não é não na barriga aqui pessoal, alguma coisa bateu nele pai, isso é a boca de um peixe pegou mesmo pegou aqui embaixo aí pessoal, que peixe bonito olha devolver ele com vida é um dos peixes mais esportivos que a gente tá tendo na bacia do São Francisco e o mais interessante ele não é um peixe nativo ele foi inserido tanto ele quanto o Paco Caranha e atualmente tá tendo bastante vamos soltar ele com vida vai embora bichão aí pessoal, estamos cevando nesse ponto aqui agora um outro local que nós fizemos a ceva aqui na margem direita é um lugar um pouco mais raso mas não é tão raso assim um metro e meio e na medida que vai chegando pro meio do rio vai ficando mais fundo a água tem limpado bastante então isso tem nos ajudado a gente tá fazendo aqui uma pescaria de Piau, Pacu, Caranha, Matrinchamp, Iauaçu e estamos usando quireira de milho milho cozido ali tem um tambor de soja meu pai tá usando uma carretilha com a linha 0,40 um pouco mais grossa se por acaso entrar um caranha tá preparado e também é uma linha mais fina 0,35 milímetros da Platino e o anzol estamos usando o número 1 da Marina Esportes o 1971N e isca a gente tá usando as tradicionais bolinhas de fobá e trigo a gente até já ensinou a fazer isso aí no canal a expectativa hoje é boa tá bastante quente então a gente usa aqui um guarda-sol impossível ficar aqui o dia todo com esse sol batendo na cabeça e até agora tem saído uns peixinhos bacana já pegamos Piau Açu Pacu Matrinchamp Piau Verdadeiro tá saindo bastante a gente usa também uma canoa um barco né um barco de alumínio um barco de 5 metros pai de 5 metros um motor de 15 HP da Everude aqui é um local que a água não puxa muito tem pouca correnteza e isso favorece porque a gente joga aqui nela e ela acaba parando próximo do local que você tá pescando é outra dica importante também senão a aquirela para muito longe do barco e não adianta nada bora pescar o que é isso? tamalinha? vixi maria não tô negando calma ó carainha mesmo nós estamos com um guarda-sol aqui atrapalha que não dá para ver a vara da forma que deveria mas vamos tentar fazer o melhor aqui vamos ver o que é mas é um peixe bonito um carainha meu pai acha que é um carainha eu tô achando que é um piau açulo ó o cambão hein piau piau bonito não mas é piau carainha não vem de jeito não eu acho ó tá bom hein estacalinha boa tamanho de piau piau bonito tá se eu puçar nele que tá no biquinho tá atrás de você aí ó piau bonito viu acertou um lindo peixe agora ae garoto bom mas bom mesmo isso garoto ô piau bonito hein que peixe lindo bonito peixe lá vai foi pra vida bonitaço por isso que ele não tá puxando só mamando a barriga dela peixe essa é a finura do peixe ó ebista tá embora esse aí tá comendo soja na selva até falar chega ai bichinho aí bichinho tá namorando ele aqui o que é isso não sei caranha ou um pacu grande pai olha só olha quem chegou olha os pacu gente olha os pacu gente urra agora começou a aparecer os pacu maiorzinho me dá o cabo do pulso aí depois me dá o cabo do pulso aí depois deve estar quente não o pacu bonito o pacu bonito aí pessoal pacu bonito olha sai um pouquinho de sangue aqui pegou na boca na parte de baixo aí sangra muito vamos soltar o bichinho pra vida sai muito sangue é ruim quando sai sangue vamos começar a tirar a fisga do anzol